E aí pessoal, a bola já está rolando na Fox Games com o super lançamento FIFA 2017. Corre que o estoque é limitado e garanta o seu. O FIFA 2017 vem trazendo a tecnologia Frostbite, que transforma uma maneira de jogar, competir e insere você em experiências de futebol autênticas. Aproveitando uma nova mecânica de jogo, trazendo jogadores de futebol cheios de profundidade e emoção. E com o modo história totalmente novo, pela primeira vez no FIFA, viva sua história dentro e fora de campo como Alex Hunter, o próximo craque em ascensão da Premier League. Você não vai ficar na reserva, né? FIFA 2017 é na Fox Games. Eu quero fazer uma história incrível, Hunter! Meu nome é Alex Hunter. Você não me conhece, mas acredite-me, você logo vai.